E nesse bloco, um papo com os realizadores do filme Outubro acabou sobre o seu curioso processo de criação. E mais, André Dahmer fala sobre o lançamento do seu terceiro livro de poesia, A Coragem do Primeiro Pássaro, que tem como tema o amor e a raiva. Também conversamos com a banda Escambos sobre as suas influências e seu primeiro disco, Neon. E finalizamos com o Baque Virado do Maracatu, com sua história, ritmo e tradição. Filmei isto. Nós somos os realizadores do curta-metragem Outubro Acabou. O filme surgiu porque nós temos um filho. Quando o nosso filho tinha dois anos de idade, de tanto estar no meio das nossas conversas sobre cinema, o dia inteiro falando sobre cinema, o dia inteiro trabalhando com cinema, ele um dia disse para a gente que queria ser atriz. O processo foi, nós ficámos isolados um mês na ilha de Paquetá, que é no meio da beira de Guanabara, onde ficámos a improvisar e a tentar ensinar com o nosso filho as várias situações do filme e acabámos por reescrever o argumento com ele, o roteiro. O filme, ele acaba refletindo um pouco das nossas angústias, dos nossos anseios e dos nossos desejos sobre o fazer cinematográfico, que se mistura com o desejo de uma criança e a forma de brincar com os artefatos filmicos que só uma criança poderia manipular e, ao mesmo tempo, uma ingenuidade de um olhar ainda não magoado e não traumatizado pelas negativas da vida. E, então, nesse processo coletivo de nós três, a gente foi entendendo o que ele podia nos dar e o que iria somar o processo. E aí fomos realizando, assim, dentro de uma lógica que seria a da infância de um cineasta, fomos tentando compor esse desejo de criar um filme. Esse título, A Coragem do Primeiro Pássaro, ele denota evolucionismo mesmo, né? No sentido do primeiro bicho que conseguiu voar. Também tem uma ideia dos passarinhos no ninho. Quando são pequenos, em algum momento tem que sair de lá e voar também, sabe? É um livro que fala sobre isso, né? Aprender a voar. Porque todo mundo passa por isso, né? Não sou eu. Eu acho parecido fazer poesia com o desenho. É muito parecido. Inclusive, eu acho que esse livro, especialmente, ele tem uma força de imagem muito grande. Tem um componente que parece do desenho mesmo. Porque tem uma questão imagética mesmo, é muito forte, sabe? Um músico, esses dias, do Rio, me escreveu e falou Ah, eu peguei teu livro agora. Como é musical o livro, né? Como é que é fácil de cantar. Mas ele tem uma cadência mesmo, assim. Eu gosto... Difícil explicar. Podem ter sido feitos pra declamar, sabe? Apesar do que eu também não declamo o poema. Hoje você me pediu, você pode falar alguns e eu falei, não posso. Mas eles são muito fáceis de declamar, inclusive. Fáceis pra outros, não pra mim, né? É lá de volta e aí não foge mais Tempo certeiro que é dessa missão Passar o preto te entrego essa canção Tudo começou em 2006, em outubro de 2006 No Festival da Primavera, da PUC, do Rio, aqui do Rio E nesse início éramos eu, Thiago, Thiago de Mello e Lucas Dain E o grupo não surgiu como uma banda especificamente A gente surgiu como uma espécie de reunião Assim, dos três compositores A gente naquela época Basicamente compunha muito mais do que cantava Ou tocava o instrumento Então o que a gente fazia naquela época Era se encontrar pra mostrar as músicas uns dos outros Escolher o repertório e tocar A gente gravou o primeiro disco Que é o Fluor Depois disso a gente foi mudando aos poucos Depois disso a sonoridade e a própria formação da banda E aí começamos uma espécie de segunda fase do grupo Que é essa formação e essa sonoridade que tá nesse disco agora Que é o Neon E já no nome tem uma certa referência aos anos 80 Os anos 80 foi a década que os integrantes todos dos campos nasceram Então a gente tem essa memória afetiva com essa sonoridade do rock nacional Que foi muito forte nessa década Que a gente ouvia muito Bom, a sonoridade do Neon é muito interessante Porque tivemos a ousadia de colocar elementos novos Como guitarras distorcidas A procurar fazer uma busca na música contemporânea Sintetizadores e efeitos Que geralmente não se misturam tanto com a música com a MPB tradicional A gente enveredou por esse caminho do som um pouco mais forte Mas eu acho que é até mais maduro Em termos de sonoridade Porque dialoga com mais elementos de outras tradições Que não só a da MPB Mas a gente é ainda basicamente um grupo Que preza acima de qualquer coisa pela canção Oi, eu sou a Aline Valentim Sou formada em Ciências Sociais Mas trabalho com dança há muitos anos A minha especialidade, meu campo de pesquisa, de atuação É nas danças populares brasileiras e danças afro-brasileiras E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de maracatu Que é um ritmo, uma dança, um cortejo, uma festa de carnaval Maracatu é tudo isso Cheguei meu povo, cheguei pra vadear 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 Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar A origem do maracatu, contam os pesquisadores Que tem uma relação com a instituição do rei do Congo Que era uma forma que a coroa portuguesa tinha De abarcar as manifestações negras Então, num determinado dia, que era o dia de Nossa Senhora do Rosário Aconteciam as coroações de reis negros Em frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário Que era a igreja que os negros podiam frequentar naquela época Tinha, historicamente, tinha toda uma fachada de diálogo com a religião católica Mas também sempre foi, e ainda é hoje em dia Mas ainda é uma forma de resistência cultural negra Então era uma forma de resistência de africanidades Isso foi lá no início Ao longo do tempo, o maracatu, enquanto manifestação negra Foi bastante perseguida Realmente as pessoas que faziam parte do maracatu Muitas vezes eram presas Assim como o candomblé era perseguido O maracatu também era perseguido Depois do Chico Sainz A partir do final da década de 80 Começou a década de 90 O maracatu ganha grande visibilidade E existe um renascimento do maracatu em Pernambuco Quem segura o porte estandarte Tem arte, tem arte De aqui passar com raça eletrônico O maracatu atômico Hoje em dia a festa do maracatu em Pernambuco É uma festa que está forte O maracatu está vivo em várias partes do país Não só em Pernambuco Tem vários grupos novos trabalhando com o maracatu E eu faço parte de um desses grupos Que pesquisa, que faz o maracatu no Rio de Janeiro Já há 18 anos, que é o Rio Maracatu Vim da África e Angola Eu aqui fui coroado Nação negra do povo Do povo de Nossa Senhora do Rosário Aos pretos vou cantando a minha alô Na verdade eu falei um pouco da história Mas ele é um grande desfile É o desfile da corte real negra Onde tem os seus personagens Sendo o principal a rainha e o rei E depois tem outro personagem muito importante Que é a Dama do Passo Que carrega a Calunga Que é uma boneca muito importante das nações Que é uma boneca que carrega todos os axés das nações Toda a parte espiritual Toda a referência aos ancestrais Tudo é trabalhado ali naquela Calunga E existem vários outros personagens Hoje em dia já tem a ala dos orixás Aí tem os personagens que representam o elemento indígena Que são os caboclos Tem as catirinas que dançam com as saias de titã Protegendo a corte real Aí tem duque, duquesa, barão, baronesa Então é como se fossem os africanos Fazendo o desfile de uma corte real Com os trajes europeus Mas na verdade por dentro ali eles estavam cultuando Os seus ancestrais, os seus orixás, a sua africanidade Então é bem brasileiro, né? É bom dizer que o Maracatu é afro-brasileiro Ele é brasileiro Ele surge da nossa herança Da nossa construção de africanidade no Brasil O canto da sereia é um canto tão bonito O canto da sereia é um canto tão bonito Faz estremecer o barco de Porto Rico Faz estremecer o barco de Porto Rico O canto da sereia é um canto tão bonito O canto da sereia é um canto tão bonito Faz estremecer o barco de Porto Rico Faz estremecer o barco de Porto Rico O canto da sereia é um canto tão bonito O canto da sereia é um canto tão bonito Faz estremecer o barco de Porto Rico 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 Obrigado.